Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Fronteiras, segurança, economia e desenvolvimento sustentável foram alguns dos temas debatidos pelo presidente Michel Temer com o colega colombiano, o presidente Juan Manuel Santos. A repórter Luana Karen acompanhou. O presidente colombiano Juan Manuel Santos foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Durante cerca de duas horas e meia, eles trataram de temas como integração comercial e segurança pública. Temer destacou a importância do trabalho conjunto na fronteira para combater o crime organizado. Já Santos ressaltou a inteligência como arma para enfrentar o crime. O crime organizado se combate de muitas maneiras, mas a mais efetiva é a inteligência. Seguir combatendo o narcotráfico, seguir combatendo os criminosos que se aproveitam da nossa fronteira. A crise política e econômica que afeta a Venezuela foi outro tema em pauta. O presidente colombiano disse estar trocando informações e experiências com o Brasil para encontrar a melhor maneira de fazer frente à situação. E fez um apelo ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que aceite a ajuda humanitária. O presidente Michel Temer pediu a pacificação política do país vizinho. Nós fizemos questão de evidenciar que a nossa relação com a Venezuela, pelo menos a parte do Brasil e certamente da Colômbia, é uma relação institucional. É de Estado a Estado. Mas não significa que nós patrocinemos o que está acontecendo na Venezuela sob o foco político. O que queremos, e isto foi tratado durante a reunião, é a pacificação política na Venezuela, a democracia plena nas eleições e a não agressão aos que se opõem ao regime que, ora, lá está constituído. Temer e Santos também falaram de comércio e investimentos. Em 2017, o comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25%, alcançando os 3 bilhões e 900 milhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Quase 93% do que o Brasil vende para a Colômbia são produtos manufaturados. O presidente Michel Temer destacou o acordo entre Mercosul e Colômbia, assinado ano passado, e que fez avançar as relações comerciais. E convidou o colega colombiano para fazer parte do acordo de compras governamentais, que permite que empresas dos países do Mercosul participem de licitações governamentais em igualdade de condições com os fornecedores locais. Brasil e Colômbia assinaram declaração reconhecendo o certificado digital como forma de simplificar o comércio entre os dois países. Também foi assinado o documento para promover a integração entre micro e pequenas empresas e produtores de artesanato. As nações ainda acertaram a troca de experiências para o desenvolvimento da agricultura familiar na Colômbia. O encontro terminou com um almoço no Palácio do Itamaraty. Nós queremos cada vez ser parceiros de uma América do Sul de paz, cooperação e prosperidade. Portanto, estamos prontos a continuar trabalhando pela região, pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento sustentável. Após o almoço em homenagem ao presidente da Colômbia, o presidente Michel Temer conversou com jornalistas e afirmou que tem recursos garantidos para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. O poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade é o foco do seminário promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou do evento e disse que o governo federal prioriza a área social e destacou a criação do programa Criança Feliz, lançado em 2016. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza, ter uma renda melhor que os seus pais. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou os programas sociais do governo, em especial o Progredir, que oferece uma oportunidade de qualificação para os beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família não pode persistir por 10, 20, 30, 40 anos. Num dado momento, as pessoas têm que progredir, ou seja, a inclusão social se dá precisamente pela progressão de natureza social. E o Osvar acertou com vários empresários, donos de banco, etc., que contratariam, não é, Beltrame, os filhos dos bolsistas, daqueles que recebem Bolsa Família, senador Medeiros. E, na verdade, isto significa o progresso. A pessoa, num dado momento, não vai mais necessitar do programa assistencial, também produtivo, para tomar o seu caminho próprio. A primeira-dama, Marcela Temer, embaixadora do Criança Feliz, fez um balanço dos 17 meses do programa. Estamos recebendo resultados surpreendentes. Após o período de adesão e de capacitação dos visitadores, já colhemos frutos. São 239 mil crianças acompanhadas pelo programa, 30 mil gestantes visitadas e quase 2 mil municípios já iniciaram as visitas. O objetivo deste programa é levar atendimento diretamente às casas das crianças, desde a gestação da mãe até os 3 anos de idade, e para as famílias mais vulneráveis com crianças até os 6 anos. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. O segundo dia do 8º Fórum Mundial da Água já superou a expectativa de público. A nossa repórter, Carla Wattier, tem mais detalhes. A oitava edição do Fórum Mundial da Água vai até sexta-feira, e a expectativa inicial de público é de 45 mil pessoas. Eu estou na Expo, no Espaço Brasil, logo na entrada, e vou conversar agora com a Alessandra D'Aibert, que faz parte do Comitê Executivo do 8º Fórum Mundial da Água. Alessandra, fala um pouquinho sobre o balanço parcial do Fórum, está dentro das expectativas? Não, nós já estamos superando as expectativas. Até ontem passaram por aqui 43 mil pessoas, e a expectativa nova que foi gerada a partir de então é de 80 mil pessoas até o final do Fórum. Isso é muito bom, né? Excelente! Bom, fala um pouquinho do Espaço Brasil, né? O que as pessoas podem encontrar aqui? O Espaço Brasil é uma iniciativa do governo federal brasileiro para apresentar as suas iniciativas relacionadas aos recursos hídricos para a comunidade mundial. Obviamente, pela natureza do nosso trabalho, tanto a Agência Nacional de Águas como o Ministério do Meio Ambiente estão apresentando mais iniciativas, mas outros órgãos, como a Presidência da República, a Embrapa, o IBGE, a Funcemi, trouxeram temas relevantes para a gestão dos recursos hídricos em nosso país, para a comunidade como um todo. Ou seja, uma importante troca de experiência, né? Muito importante em dois espaços. Nós temos um auditório e uma praça, onde acontecem palestras, apresentações, debates e trocas de experiências. Muito obrigada, então, pela sua entrevista. E só uma última informação, quem esteve aqui na Expo hoje foi o príncipe herdeiro japonês, Naruhito, que foi conhecer o espaço stand do Japão e atraiu muitos curiosos. É isso, Carla Batier, NBR, na cobertura do 8º Fórum Mundial da Água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho